Iniciei essa pintura trabalhando com bastante branco, tons mais claros e um pouco de sujeira de azul, de verde, de vermelho. Na parte inferior eu uso um pouco mais de violeta. Mais à direita eu vou misturando um pouco mais com as laranjas, com o amarelo. Próximo ao pássaro aqui eu busco colocar uma cor um pouco mais fria, com um pouco mais de verde, um pouco mais de azul também para criar esses contrastes. Bom, após fazer o fundo aí com o pincel maior, eu venho nos detalhes refinando e contornando tudo. Faço algumas manchas, aumento uma cor aqui, outra cor ali e no final esfumo tudo. Agora fica, chega nessa etapa. Veja, com esse pincel maior e macio eu venho esfumando tudo, inclusive entrando um pouco dentro do desenho. Agora começando a pintar já as folhas. Verde com violeta são as cores mais escuras, um pouco de laranja também. Faço os valores mais baixos, ou seja, os verdes mais escuros. Em seguida eu vou aumentando a medida que vou cleando, amarelo e laranja. Evito aumentar o branco logo de cara. Em seguida já faço as partes mais claras. Essa folha é muito clara, então tem bastante branco com amarelo e um pouco de azul. Em seguida vem as folhas, que são tons mais médios. O que caracteriza o verde, ou é um verde mais frio, que é esse predominando azul, ou é um verde mais quente, predominando amarelo. Então ao preencher, eu não me preocupo muito com os detalhes inicialmente e faço esse preenchimento. Me orientando assim, onde é verde mais amarelado ou onde é verde mais azulado. Porque eu vou acrescentar ou amarelo ou azul. E também, ao mesmo tempo, pensando onde é mais claro, médio ou escuro. Após isso entra a parte dos detalhes. Veja, nesta parte eu faço todos os detalhes a fim de definir as texturas. Além das texturas, também trabalho nos detalhes. Veja só como ficou o resultado após trabalhado essa parte do girassol, onde trabalha mais com os verdes. Há uma riqueza muito grande de verdes, tanto amarelados quanto azulados. Mais claros e mais escuros. Isso torna a pintura muito rica do ponto de vista das cores. Inicialmente, eu faço um desenho. Ou seja, com um pouco de laranja e amarelo e um pouquinho só do violeta. Eu, com a tinta um pouco mais diluída, faço desenhos contornando. Dividindo assim, qual é a parte escura, qual é a parte média, qual é a parte clara. Ou seja, eu faço um mapeamento do que vai ser pintado. Isso é analisar o que vai ser feito antes de fazer. Lembrando aí o que Leonardo da Vinci dizia há 500 anos atrás. Quem pensa pouco, erra muito. Então é necessário pensar um pouco, guardar aquela ansiedade, aquela vontade muito grande de pintar e de resolver logo. Mas fazer uma análise detalhada primeiro de como será esta pintura. Finalizado aqui, eu começo com violeta e laranja. Às vezes um pouco de verde também. E acrescento os tons escuros do miolo. O miolo eu não vou trabalhar muito com detalhes. Eu vou trabalhar primeiro com degradê, aquela transição do mais escuro para o mais claro. Agora um ponto importante aqui. Não coloque branco logo na base. À medida que vai pintando, coloque o branco. Feito isso, aí eu começo a textura. Que é pôr algumas pintas, algumas manchinhas de escuro mais à direita e à esquerda mais claro. Só que para isso eu tenho que preparar um pouco de cada tinta com a espátula. Porque eu preciso de uma certa quantidade de tinta. Ou seja, eu vou acrescentar em pastos a tinta. Por isso que é necessário trabalhar com essa tinta um pouco mais carregada. Agora eu venho pondo um pouco desses detalhes. A fim de dar mais textura. Até finalmente usar os tons mais claros. Então eu vou sempre naquela ordem. Mais escuros, mais médios, mais claros. A cada vez que eu vou diminuindo os detalhes. Eu vou também trocando para pincéis menores. Os pincéis redondos eu consigo fazer esses pequenos detalhes. Terminado a parte do miolo. Começo aqui nas pétalas. O que é mais importante quando se pinta amarelo. Não usar o branco. Começo aí com os laranjas. As mesmas cores utilizadas aqui no miolo. São agora utilizadas juntamente com as pétalas. Ou seja, nas partes mais escuras. Eu vou usar um pouco daqueles tons de laranja que tinha aí o violeta. Sempre fazendo assim. Partindo do mais escuro para o mais claro. E fazendo blocos de pétalas. Mais ou menos de três em três até finalizar. Então eu encho. Lembrando mais uma vez. Sem colocar o branco e sem definir os detalhes. Isso é uma coisa que eu chamo de base. Feita essa base. Aí eu venho fazendo linhas. Que é aquelas linhas dividindo. Fazendo a separação entre o claro, o médio e o escuro. Essas linhas eu tenho que fazer com pouca tinta. E com movimento muito suave. Sempre fazendo as linhas e esfumando um pouco. Ou seja, por isso que eu preciso ter a base úmida para fazer esses detalhes. Então, mais uma vez, eu continuo dos escuros para os claros. Fazendo os escuros, os médios e os claros. Lembrando, o branco ainda não entra nessa etapa. Essa é um ensinamento muito importante que a gente precisa gravar. Alguns lugares que a cor é mais saturada, eu coloco laranja próximo de puro. Agora, a partir do momento que eu vou para as luzes. Ou seja, eu começo a utilizar os amarelos mais claros. Aqui eu só uso amarelos de cádimo. Outros dos amarelos não são tão bons para trabalhar quanto os pigmentos de cádimo. Os pigmentos de cádimo são muito intensos. Então, às vezes, a gente não consegue o resultado devido a não ter a utilizar outros amarelos. Como, por exemplo, amarelo permanente, amarelo indiano, etc. Enfim, feito isso, eu venho colocando agora alguns pequenos detalhes com o pincel zero. Sabe aquelas pontinhas da flor, do girassol que dobra, que o fundo cobriu? É agora, é nesse momento que a gente faz. Finalizado, agora sim, chegou o momento de colocar os brancos. E ainda assim, eu evito colocar o branco puro, de imediato. Eu coloco o branco com um pouquinho só do amarelo mais claro, que pode ser o amarelo cádimo claro ou o amarelo limão. Após fazer essa etapa dos mais claros, eu venho colocando, reforçando mais alguns escuros. Agora, com o pincel ainda menor, para fazer um pouco mais de detalhes. E, finalmente, eu volto intensificando mais os brancos. Lembrando uma coisa importante. Claros são feitos com empastos. Ou seja, uma tinta um pouco mais grossa na quantidade, com um pouco mais de generosidade quando for pegar a tinta no pincel. E muita suavidade no momento de passar essa tinta também ali, na parte onde está, porque está tudo molhado. Então, tem que mesclar com o anterior. Agora, um gran finale aqui, que é muito importante. Branco frio, que é aquele branco com um pingo de azul. Nos pontos de maior claridade, eu vou pegar branco com um pingo de azul, que vai ficar um tom frio, por cima de toda essa base que é quente. E, assim, eu não coloco esse branco frio direto por cima de um amarelo. Eu coloco ele por cima dos brilhos que eu já tinha clareado com o branco. Aí, sim, naquela parte mais central de cada brilho, eu coloco um pouco desse brilho mais frio, para dar essa intensificada na luz e brilhar ainda mais. Fique agora com o resultado, veja como ficou. Deixe nos comentários o que você acha. E, se caso você tiver interesse em ter acesso a esse passo a passo completo, em breve estarei disponibilizando ele aqui na minha área de membros, na nossa área de membros, aqui no meu canal no YouTube. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, obrigado!